Paulo Tonon, canal Sindicato de Bancários de Bauru e Região para falar um pouco da proposta que foi apresentada ao Comando Sindical em relação ao acordo aditivo do Banco do Brasil, né? Acordo esse que foi defendido pela maioria dos sindicatos inclusive já foi até aprovado em São Paulo, Brasília e que o Sindicato de Bancários de Bauru e Região é contrário e contrário por quê, pessoal? Porque o ponto principal, que seria o que mais interessa a categoria bancária que é o não descomissionamento, o banco não coloca no papel ele alegra ser um acordo verbal entre o sindicato e o empregador e que por isso não tem necessidade de estar com uma cláusula no acordo o que é bem engraçado, porque tudo o resto que fala de obrigações do trabalhador para a empresa estão clausulados então o Banco do Brasil não aplica a mesma regra porque é de direito do trabalhador em relação ao que é de dever do trabalhador no acordo ele dá de 10% das horas que o trabalhador ficou em casa mas repõe, exige que ele pague todas as outras até dezembro de 2021 do contrário, ele vai ser penalizado com desconto disso no mês seguinte e só isso já é uma aberração porque o trabalhador não está em casa porque quer, né? nós estamos vivendo uma pandemia o Banco do Brasil é um banco que tem mais de 100 mil trabalhadores tem total condição de manter o pessoal com alguma atividade de home office existe atividades para ser feita de home office nesse momento e não o banco não tem a tecnologia para isso e o que ele faz? quer descontar as horas ou fazer o trabalhador ficar pagando essas horas até dezembro de 2021 só por isso o sindicato já seria contra esse acordo esperávamos outra postura da contrária a gente acha que vai mudar o governo eles vão ficar independentes, mas não eles estão sempre atrelados com o governo fazendo só o que é de interesse deles aqui em Bauru, somos contra esse acordo se inscreva no nosso canal e aí